Vamos para a tempestade e rodar para a direita, temos também que ir para aqui. Indo por aqui. Aqui possivelmente também tem gajo. Indo por aqui. Esquece. Indo por aqui. É, o cantelo fez, mas agora para lá para cima esquece. Não, não dá. Está chegando. O gajo ali. Ou por aqui. Tá, cancelem meu pedido. O que? Donde ficou, vamos lá. Que é isso, ó? O que? Filha de puta, me derrubi um. Vou pegar um. Vou pegar um. Vou tirar escudo da 1. Lançando granada. Resta 10, mantenha a pressão Tem gás chegando Toda segura realocada Também está em cima da ponte Foda-se Foda-se Morreu ou não? Morreu, morreu Só ganha mais um shield Olha ainda foi lá as coisas do outro gás Já chegando É um longo Não podemos perder tempo Três equipas, seis gás Primeiros dois seis, está tudo a dois Para a banda Vamos ver Calma, calma que não soma feito Vai ali um Deixa eu estar Deixa eu estar Não eu pego nada Deixa eu ver se ele cai Cássia se aproximando, vão para a zona segura. Olha o outro ali atrás. Vou levantar ali para a direita. Calma, calma. Deixa eu giro. Três aqui para seis gajos, deixa eu tiro a frente. Contato! A caminho. Quando der, começa a disparar. Parvando com explosivos. Estou dando um clarão. Vamos para trás, vamos para trás, vamos para trás deles. Vamos para trás. Vamos para trás. Cássia se aproximando. Estamos fora da zona. Termina o trabalho. Tantificando a nave. Vamos para trás. Estou indo, estou indo. Aaaaah! Ótimo trabalho. Tence, 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 seest tence... Tence, t Trip. Tence, tence, tence! Vamos para trás. Não dá a ver se reclamam. Hã? Dá a ver se alguém reclamava. Oh, sim, sim, sim. Às vezes no final dos jogadores são de reclamar. É normal. É até que estes dois empates logo os dois, não? Não é deixar de ter um gás lá chegar.